Vai bater o Luanzinho, marca de seis minutos, pressão total do Galo no início de jogo, olha o Luan, cobrou na marca do Pênis de cabeçada! Gol do Galo! O menino Gemerson, o Brakenbauer abre a contagem na terra do Fluminense em Brasília! Um para o Galo, zero para o Fluminense, lá dentro o Gemerson e Guinho! Falta para o Galo, vai bater o Dátulo, vai levantar na cara do gol, preferiu a jogada para o Patrick, ele cruzou, cara do gol, olha o gol! Gol do Galo! Eu falei pra você, Vili! Se houver uma camisa preta e branca e a falta for cobrada curtinha para o Patrick cruzar, eu torço contra o vento demais! E o Gemerson guardou de cabeça de novo o artilheiro, o Gemerson, dois a zero para o Galo, com dois gols do Gemerson e Guinho! Isso é uma máquina de jogar futebol, Vili! O Wolverine atleticano, Dátulo! Um dos protagonistas do título da capa do Brasil do ano passado, Dátulo! O Wolverine importantíssimo em uma conquista histórica! Falhou no jogo passado, mas um balaço de fora da área, Dátulo colocou lá dentro, Guinho! 3 a 0, 3 a 0, vai dando o Galo na cabeça lá dentro, Guinho! Verdade, mas o Galo tá chegando na cara do gol de Carlos, vai cruzar, vai marcar o quarto! Gol! Gol! Gerson! Do Galo! Luanzinho! Se você faltou, eu falei eu, pô! Luanzinho lá dentro! O maluco do Atlético, num cruzamento rasteiro de Carlos, o contrato aqui guardou! Lá dentro, 4 a 0, fora o baile! Lá dentro, Guinho!